Renato, me diz uma coisa, isso aí é interessante você falar, porque pra nós aqui do Sobrevencialismo, todos os conceitos mais amplos, eles são interessantes pra gente debater tomando cerveja e conhecendo sobre o assunto, né? Mas a minha preocupação, cara, hoje, é entender como que eu posso trazer isso de uma forma que é compreensível para quem quer ouvir. Uma das coisas que eu vejo que é uma grande dificuldade dentro da comunidade brasileira, e pode ser a ignorância minha, por não conhecer o suficiente, tá, da comunidade, eu sinto que ela não fala com o público convencional, o cara já tem que ter um set de interesse voltado pra isso, ele já... A maioria das pessoas são irrelevantes, é, Jesus foi claro que a maioria vai pro inferno, não é isso? Isso aí é muito claro, a maioria das pessoas são irrelevantes. Há 300 anos antes de Jesus, Aristóteles e Platão deixavam claro, formalmente demonstrado, que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Você dá a liberdade ao cara, ele se fode, é melhor pra ele ser escravo, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? É brutal, mas você não tá errado. O casamento de meu pai é como o casamento do filho do rei, que muitos serão chamados, e poucos vão atender, e mesmo que eles atenderem, ainda vão chegar muitos lá, sem a roupa necessária, e vão ser jogados pra fora, pro choro e ranger de dentro. O cara diz, eu vou ser salvo, eu vou ser salvo, mas o coração dele tá todo podre, vagabundo, não é isso ou não? O que você tá falando, em resumo, é não jogar... A maioria das pessoas são consumidores, são parasitas, não poupa porra nenhuma, bastardo, o cara não cria o próprio filho, a maioria das pessoas são uns merda, vão se foder. Isso aí sempre foi assim, não é isso ou não? Isso aí sempre foi assim, o olhar vai se foder. É mentira o que eu tô dizendo? Não, você tem uma forma curiosa de dizer. Por quê? Como? Não, eu digo que você tem uma forma curiosa de dizer, eu ainda sou romântico no sentido de que eu acredito que o mundo pode se tornar um lugar melhor para as minhas crianças... Com certeza! Se o Bitcoin vai colocar um renascimento maior do que o renascimento medieval, o Bitcoin vai fazer o mundo ser melhor para todo mundo. Na hora que reduzir golpe de barriga, na hora que reduzir negócio de, como é que chama, ginofascismo, essas normas absurdas de... Olha cá, uma ferramenta que reduza a riqueza de ditadores e do Estado, que é o principal criador, estimulador e criminoso da história da humanidade, o Estado matou mais gente do que todos os crimes do século XX, bicho. Demonicídio foi a principal causa de morte violenta, não é isso? O crime matou menos do que o Estado. Você reduzir o poder de ditadores melhora a vida de todo mundo no mundo. Você disse que, então, o que você está me dizendo é que o Bitcoin é uma maneira de você reduzir o poder das entidades estatais. Por quê? Explique no Beabá para a gente. Porque ele é incompiscável, porque ele é a única propriedade que não pode ser tomada de você. E você pode transmitir em qualquer meio de comunicação, você pode ir para o rádio, por SMS. Eu fui em Portugal, conheci vários ucranianos que levaram gerações de riqueza na cabeça deles. Você acha que você... O ouro hoje na Venezuela custa metade daqui, você sabia disso? É mesmo. Você consegue tirar o ouro da Venezuela? É, esse é o problema. É mais caro tirar da Venezuela do que tirar do subsolo. O ouro no subsolo não vale nada. Mas nessa premissa... O que eu estou dizendo? A premissa do inconfiscável, o Bitcoin é inconfiscável. Não vamos negar isso. E ele é transportável por qualquer meio de comunicação. Eu posso lhe dizer agora uma senha de Bitcoin. Mas a questão é a seguinte... A questão é a seguinte... Você não é inconfiscável. Isso é verdade. Entendeu? E o governo sabe cada milímetro que você anda. Entendeu? E aí como é que a gente vai... A gente disse que vocês serão perseguidos, presos e mortos em meu nome, mas nunca roubados. Se você for boca dura, você vai dar o caixão com você, não é isso? Exato. A questão é essa. Porque a gente pregar como se o Bitcoin fosse uma salvação e aí você não é inconfiscável e aí perde o princípio. O Bitcoin é uma salvação financeira. A questão é que se você tiver riqueza, você tem como fugir. Se você não tiver riqueza, você não vai ter como fugir. Se você tiver Bitcoin, rapidinho você arranja um skipper que bota você dentro de um barco e vai embora, não é isso? Entendi. Se o pai do Jair... Como é o nome do vagabundo lá que o Jairinho matou? É o Henrique Morel, não é isso? Eu não tenho a menor ideia. Ele fala que é uma vagabunda. Ainda está solta. A Monique está solta. A Monique é moralmente inferior ao Jairinho, não é não? Eu não sei o que ele está falando. Eu não sei o que você está falando. O guri que é empregado disse a mulher 27 vezes que o padrasto, o cara era médico, vereador, pai era... É que eu não assisto notícias. ...auturava o guri. O cara entrou sete vezes com ação na justiça que o guri era espancado e tal, não sei o quê. E a justiça dizia que o pai aqui não tirava o guri da mãe. Esse cara, se tivesse 200 Bitcoin, tinha condição de pegar esse guri e meter dentro do veleiro e sumir ou não? Eu entendi o que você está me dizendo. Eu entendi. Eu não salvou a vida do guri. Se você não tiver dinheiro, você vai fugir para onde e como. O Bitcoin não vai salvar a sua alma. O Bitcoin não vai salvar a sua comunidade física. O Bitcoin vai salvar a sua vida financeira. Agora, um aspecto de salvação leva aos demais. Sua salvação espiritual leva a você não usar droga, a você não ser promíscuo, a você não ser adúltero. Acaba ajudando a sua salvação financeira. Uma coisa leva a outra. Uma salvação... Inclusive, eu comecei isso com o Monark, que eu disse assim, olha, eu vim tentar salvar o seu corpo, a sua alma e a sua conta bancária. O corpo dele eu consegui porque eu comecei a ir para os Estados Unidos. Agora, a alma eu acho mais difícil é quando a bancária ele tomou uma tongada de 300 mil lá, porque quis, não é isso ou não? Não é isso, um guarda-gumbe não se fodeu? É isso. É isso. Você vai salvar o aspecto de sua vida, dando condições de você salvar os demais. Inclusive, uma das coisas que você falou, que eu não concordo, é que a galera que compra Bitcoin se acha superior. As pessoas que compram Bitcoin, eles são moralmente superiores a qualquer outra pessoa na sociedade. Qualquer pessoa que tem ações, que tem a renda fixa, tem as mãos sujas de sangue e merda, são financiadoras de uma ditadura totalitária. São colaboradores inferiores ao ditador. Entendi. Vou demonstrar isso agora formalmente. Quem é moralmente inferior? Quem estupra o próprio filho ou o filho do vizinho? Tá, mas eu entendi o que você está dizendo. Mas nós estamos dando saltos mnemônicos aí. Exato, a gente tem que seguir uma... Mas essa questão, qualquer funcionário público é moralmente inferior também. Por quê? Eu estou tirando a riqueza do monstro. Eu tiro a riqueza do monstro. Você, quem paga imposto, está dando dinheiro ao vagabundo. Não, mas assim, eu digo assim, quando o cara está trabalhando para o mecanismo, por exemplo, sei lá... Eu não trabalho para o governo. Eu trabalho para o Estado. Não, não, não. Eu estou falando... O vagabundo... Não é ad hominem o negócio. A questão é... Ele está querendo entender a lógica do que você está dizendo. Eu estou querendo entender a lógica, entendeu? Porque se você fala que o ditador é o Estado, né? Quem trabalha para ele, retira dinheiro dele, mas como? Assim, como que... Mas mantém o sistema vivo. Mas mantém o sistema vivo. Ele faz girar ali. Eu não consigo entender essa lógica, entendeu? Os servidores que trabalham contra os crimes, mantém o sistema vivo, quem mantém o sistema vivo são os escravos que dão voluntariamente dinheiro aos ditadores. Todo o sistema, o comunismo acaba... Mas se ninguém quiser ser guarda em Auschwitz, não tinha Auschwitz. Exato. Se ninguém quiser atuar como guarda em Auschwitz, não tem Auschwitz. Pois é, eu não sou o guarda de Auschwitz. Eu sou o empresário que diz que recebe dinheiro do governo e vai libertar a galera, como não dá pra lá. Não, mas a questão é a seguinte... O cara lá... É a questão, Renato. A questão é assim, a gente... O empresário lá, que trabalhava para os nazistas e salvou 3 mil e tantos judeus, como o nome do cara... Eu sou péssimo com nomes. Schindler. Eu sou o Schindler, né? A lista de Schindler. O cara lá do meu trabalho, se eu fosse juiz, a porra que for, vai ser o direito real. Não, mas entenda uma coisa, então... Então, entenda uma coisa. Se... Esquecendo que você... Eu não tô falando do Renato. Entende? Eu também não tô falando de Renato, eu tô falando de qualquer servidor público. Mas então, qualquer ramo fora da segurança, por exemplo, ele tá conivente com o Estado. Um juiz, ele pode combater os crimes do governo ou não? Os crimes do governo? Não, porque ele tá travado nos parâmetros que a lei escreve pra ele. Pois é. O governo... A gente vive num estado de exceção ou de direito? A aplicação da lei, a regra ou a exceção? A regra. É a regra? É a exceção. Bom, ao menos na expectativa. Teoricamente, a gente tá falando da prática, a prática é a exceção. Nossa, você tá certo, tá certo. Quantos por cento dos assassinatos você acha que... Quantos por cento dos assassinatos você acha que termina em condenação? 3%? Pois é. E você acha que rouba mais ou menos do que isso? Você acha que o Estelionato é mais ou menos do que isso? Você acha que estupra mais ou menos do que isso? É, mas veja. A gente vive num estado de exceção absoluto. Rapaz, esse positivismo, você achar que a lei positiva representa... É complicado, velho. O cara... Eu jurei lealdade à Constituição, né? Não, eu entendi. A questão é a seguinte, Renato. Eu quero voltar num ponto que é o ponto que eu tenho em crenca. Veja, no momento que você advoga que ao usar uma ferramenta você é moralmente superior aos outros, logo, isso te torna um arrogante. E por ser arrogante, isso te posiciona... Porque, veja, não se trata de um debate moral. Se trata de educação e cortesia. As pessoas, muitas vezes, fazem burradas em suas vidas porque estão mal informadas. E, de fato, até onde eu entendi, em todas as grandes profecias de todas as religiões, os seus diferentes profetas vêm para tentar educar e ajudar as pessoas a encontrar a luz por meio do conhecimento. Se eu chego para o Tiago, que não usa Bitcoin, eu falo para ele que ele é um burro, que ele mantém um sistema sanguinário e que ele é moralmente inferior a mim. Eu não acho que é o caminho saudável. Eu não acho que esse caminho de confrontação selvagem vai levar essa mudança de paradigma que você está defendendo. Você está criando um elitismo, né? Tem três dados incorretos aí. Posso começar? Primeiro, na Bíblia, se a gente acredita, inclusive a maioria das pessoas que estão assistindo a gente devem ser cristãos, né? E devem conhecer a mensagem de Jesus. Na Bíblia, quem nunca recebeu a palavra de Deus, vai para onde? Vai para a igreja? Não. Quem nunca ouviu falar de Jesus, vai para o céu. Não, eu acho. Não sei, eu não entendo. Ou o lago de fogo, não é isso? Tá, vai para o inferno. Não, o lago de fogo. É isso. Você pode ser comparsa de uma ditadura, culposo ou doloso, não é isso? Não, não. Eu não estou dizendo que você é burro. Eu não estou dizendo que você é burro. Tem pessoas que tem o QI dobro do meu. Vindem burro e melão. O cara mais inteligente do Brasil. Ele não aceita Bitcoin. Porra, o cara tem mais de 200 de QI. Porra, como é que eu vou dizer que eu sou mais inteligente do que ele? Eu nunca disse isso. Eu não estou dizendo que você é burro. Eu estou dizendo que você é moralmente inferior. Como uma pessoa que não aceitou Jesus. Seja lá porque o cara nunca recebeu Jesus, porque ele não viveu em uma sociedade que era proibido como existe na China. Agora tem vários países que é proibido ter pregação. O cara pode não ter tido acesso, culposo ou doloso. Mas as pessoas que não seguem a Jesus são moralmente inferiores às que aceitaram a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E dizer isso não é arrogância, isso é um fato da realidade. É tipo assim, eu sou um pecador imundo. Eu mereço ir pro inferno. Tipo assim, eu não sou melhor do que ninguém. Eu, inclusive, durante a maior parte da minha vida, eu não sabia que existia Bitcoin, porra. A questão é que nem por isso eu vou dizer. Eu fui comparsa. Eu financei a ditadura. Eu já fui positivista. Eu achava que a lei positiva era a regra, a aplicação. O que você está dizendo aí? Ninguém nasce adulto. Todo mundo nasce criança, não é isso? Ninguém nasce adulto. Ninguém nasce sabendo porra nenhuma. Agora, hoje, na nossa sociedade, é fácil ou difícil o cara descobrir que existe Jesus? É impossível o cara acessar Jesus? Só não acessa Jesus que ele não tem o mínimo interesse, meu irmão. Justo. Na igreja, você faz o propósito da igreja todo dia de graça. Se você não entrar ali, porque você não quis, é mentira. Mas me diz uma coisa. A grande questão... A mesma coisa com Bitcoin. Tem 12 vezes hoje mais CPF. Tem 12 vezes mais CPF negociando Bitcoin do que ações no Brasil. Você vai dizer que alguém que é capaz de negociar a ação é incapaz de entrar na internet e ler o Wikipédia do Wikipoin, o Bitverbete e entender que existe uma maneira que você desinvestir no sistema corrupto e totalitário. Pelo amor de Deus. Renato, veja só. Tem um porém aí. Comunicação não é o que você fala e sim o que o outro entende. O que isso significa? Que se eu quero aprender de Bitcoin, entro aqui neste podcast e sou diminuído pelo seu discurso, eu não quero mais saber. Eu não vou mais saber. Jesus não precisa de você. Jesus não precisa de você. Então, mas assim, qual que é o intuito, por exemplo, por que que o Renato... Eu vou dizer que Jesus precisa de você. Em Renato, mas por que que o Renato decidiu... É você que precisa de Jesus, não é isso ou não? Por que que o Renato... É arrogante essa minha pregação? Por que que o Renato decidiu ensinar sobre o Bitcoin, então? É arrogante dizer você que precisa de Jesus, não é o que precisa de você. A questão não é essa, Renato. Renato, veja. Eu entendo o que você está dizendo. Eu entendo, só que existem formas diferentes de dizer as coisas, entende? E quando você quer... Eu entendo a sua forma de confrontação selvagem e eu sei que ela funciona e eu concordo com você em grande parte das suas opiniões. Só que a vida não é um conto de fadas onde eu posso falar as coisas do jeito que eu quero e não estou disposto a enfrentar as consequências disso. É como eu te disse antes da gente começar, né? Se você ousa olhar para mim e falar que a minha esposa tem tendência hipergâmica e um dia vai me trair, eu vou quebrar a tua cara. Por quê? Porque... Mas não, mas veja. Não, 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 não. Veja, eu só estou exemplificando. Eu só estou exemplificando, tá? Mas o que eu estou te dizendo é que o que eu observo, especialmente lá no X, que é uma plataforma mais revolta, por definição, o que eu vejo, cara, é que os caras, por ter esse hábito de confrontação selvagem, muitas vezes afastam quem realmente está querendo aprender. Eu, no começo, cara, quando eu comecei a tentar aprender, só tinha louco falando de não sei o quê e só esses discursos insanos. Eu falei, cara, não é para mim. Entendeu? E aí a gente vê, assim, quando o cara tem um... ele foi acobertado, assim, alguém chamou ele, não, cara, vem cá. Aí o Júlio foi lá e fez o vídeo que saiu, que muita gente concorda, discorda, mas a grande maioria está dizendo que legal que o sobrevivialismo fez isso. Com a confrontação selvagem direta, não ia acontecer isso. Não, se eu chegasse lá e metesse o louco... Quer dizer que os cristãos são moralmente superiores, não é arrogância. Não, eu entendi o que você está dizendo. Vocês que precisam de Jesus e não Jesus deles, vocês concordam que não é arrogância. Mas agora se eu substituir a palavra por Bitcoin, aí é arrogância. Não, não é isso. Novamente, eu estou dizendo que você soa arrogante para quem não está acostumado a esse discurso. É. Por mim, Renata, você pode falar o que você quiser, meu irmão. O que acontece é que a gente quer que o público que está assistindo entenda direito, né? Pensa comigo. Vamos imaginar o cenário. Eu abro o vídeo que eu soltei na terça assim. Hoje você vai aprender a como não ser moralmente inferior utilizando o Bitcoin. O povo não ia querer assistir o vídeo. Você entendeu? De outra maneira, eu vou lhe ensinar a fazer a única posição real. Você não quer ser compaça do Lula, você não quer ser moralmente... Pronto, pronto. Você não quer iniciar Lula. Mas olha que legal. Você vai aprender agora, né? Essa narrativa eu acho mais convidativa. Essa explicação leva ao segundo ponto que eu não concordo. Porque o Bitcoin só vai dar certo quando a maioria das pessoas entenderem o Bitcoin. Será que a maioria das pessoas entende a energia elétrica? Se eu chegasse para o seu bisavô, o seu tataravô, há 150, 200 anos atrás, 150 não, mas há 300 anos atrás, e dissesse, bicho, vai ter uma lâmpada que não sai fumaça, que não tem nenhum combustível, a gente vai ligar um fio ali e vai ter lâmpada ligada há 30 anos. O cara ia acreditar em mim? Não, eu entendo, entendi. Se eu chegasse há 100 anos atrás e dissesse, vai ter um negócio chamado internet, 100 anos não, se eu chegasse há 30 anos atrás e dissesse que ia entrar em um aplicativo que não tem uma agência e que ia valer em 5 anos mais que o Banco do Brasil, e que a empresa que ia falir insinuante, que ia falir Ricardo Eletro, que aqueles que não tivessem um site de internet, de se fuder, ia falir. O cara ia dizer o quê para mim? Você é maluco, você está cheirando crack, não é isso? Qualquer coisa que chega inovadora, o cara é maluco, não tem jeito. Você precisa, é isso. Para uma coisa ser verdade, você não precisa convencer a maioria das pessoas. Como a gente já conversou no início, a maioria das pessoas são irrelevantes, política e financeiramente. A maioria das pessoas não são poupadores, a maioria das pessoas são consumidores escravos pela própria natureza. A regra do 80-20 também funciona de composto, de 64-4. A maioria da riqueza, a maioria da produtividade vem de menos de 1% da população. Você precisa, se a gente convencer 0,5% da população do valor do Bitcoin e eles botarem uma fração de 10, 20% dos ativos deles nisso, esse 1% da população vai ser a nova nobreza, a nobreza natural do mundo. Eu acredito que as pessoas que têm Bitcoin, eles são a nobreza natural do mundo. A nobreza é comprovada pela capacidade de renúncia do presente para o futuro. É exatamente o oposto de ser um consumista escravo, não é isso? É alguém que é capaz de renunciar coisas ao presente para ter coisas mais valiosas ao futuro. Você e sua esposa, com certeza, todos os dias, renunciam a várias coisas para ter uma coisa de mais valor a longo prazo, não é isso? Com certeza. Isso é uma prova de nobreza, que a maioria das pessoas no Brasil não tem. São famílias desestruturadas, não é isso ou não? É mentira o que eu estou dizendo? Não, eu entendo. Agora que o cara compra Bitcoin, o cara vem a porra subir... Agora eu vou comemorar oito anos do carro 97 que eu vendi. Eu vendi um carro de 3 mil reais, que virou 1 milhão e 2 litros. E depois caiu para quase 200 mil reais. Quantas pessoas são capazes de perder 900 mil reais? Se você não for capaz de perder 900 mil reais, você não é capaz de ganhar 1 milhão e 200, não é isso? Se você é capaz de passar por isso, você demonstra que você tem uma característica na psicologia que chama preferência temporal, que comprovadamente na econometria tem uma previsibilidade maior de sucesso e riqueza do que o próprio QI, não é isso? Entendo. Eu entendo perfeitamente o que você está me dizendo. As pessoas que acumulam Bitcoin, eles são a nova nobreza desse mundo, eles vão ser a nova nobreza, inclusive vai ser maior a nobreza o quanto mais Bitcoin você tiver. E a janela de oportunidade de você pegar reais e transformar em Bitcoin está passando. Não vai existir dinheiro físico relevante em 5 anos. Nós estamos em uma guerra total de extermínio. Se você não quiser ser totalmente controlado em um sistema de controle absoluto, se você tiver dúvida do que eu estou falando, pesquisa o que é juros negativos, pesquisa o que é guerra ao dinheiro, a única maneira de você fazer isso, fácil, você pode comprar ouro, você pode comprar pedras, mas como a gente conversou aqui, quem comprou ouro na Venezuela não resolveu. Quem comprou ouro na...